Seis reajustes consecutivos no preço do combustível, a Petrobras reduziu o preço médio da gasolina nas refinarias. O litro do combustível teve diminuição de 14 centavos. Esta é a primeira redução anunciada pela estatal desde janeiro de 2021. Mas apenas o preço do litro da gasolina sofreu reajuste. O diesel permanece em R$ 2,86 o litro nas refinarias. A gasolina teve diminuição de 14 centavos, mas a queda no preço para o consumidor depende das distribuidoras. Mesmo com a redução no preço do combustível, os consumidores não têm notado diferença na hora de encher o tanque. O valor continua exorbitante. Em muitos postos não reduziu nenhum centavo. Hoje mesmo eu passei por diversos e continua R$ 5,45. Enfim, continua praticamente o mesmo valor. Muito pouca a redução. Terei que baixar muito mais ainda para a gente poder chegar a um ponto que a gente possa sobreviver melhor. Porque os governantes aí não querem, só querem aumentar, só querem saber, deles não querem saber da posta da gente. Tem postos aí que a diferença fica em torno de R$ 0,20 a R$ 0,30, dependendo do posto que a gente vai abastecer. Então, se houver essa redução, estou sabendo agora através de vocês. Em alguns postos de Boa Vista, a redução já é praticada. Porém, a diminuição do valor depende da forma de pagamento. Neste posto, por exemplo, o litro da gasolina no dinheiro ou cartão de débito sai no valor de R$ 5,36. Já no cartão de crédito, o litro custa R$ 5,47. Nossa equipe entrou em contato com os sindipostos para saber se os demais estabelecimentos de Roraima vão seguir a redução anunciada pela Petrobras. Porém, não obtivemos respostas.